E ai gente beleza hoje na tabajara tô aqui de spike massa irei mostrar pra vocês o meu unboxing do MP3, aqui tá a caixa, essa porrinha aqui é a caixa, quer dizer, é um plástico né, olha só, isso aqui é a nota fiscal, essa aqui tá metido, isso aqui é a nota fiscal, muito útil pra quem compra online, guarda sempre a nota fiscal, caso dê algum problema no produto, sai daí metido, chega aqui metido, pra quem quis ver o shake tá aí ó, vamos abrir agora, peguei a tesoura, muito útil, vamos abrir aqui, tentar abrir aqui, mas mais difícil né gente, vamos tentar pegar aqui aqui no canto ó gente ó, bagulho tem plástico bolha ó, esse aqui é plástico bolha, pra quem gosta de plástico bolha beleza, vamos mais importante né, bom aqui tá o MP3 ó, tá táенный, deixa EP3 da Red Nose, deixa eu ver, tá lacrado de boa, aqui atrás ó, as paradinhas, tá entrada 4GB, a expansiva tá 4GB, comprei essa porra de 8GB, já me enganaram, legal né? Tá, bateria recarregável, saída de fone, tá beleza, os modelos estão aqui de boa, vamos tentar abrir aqui né, que tá no Durex, cara velho, propaganda enganosa velho, eu pedi um de 8GB velho, os caras me entregaram de 4GB, errado isso, ah mas fazer o que né, dinheiro da internet tá de boa né, quando tiver unboxing do skate eu vou mostrar pra vocês também, quando comprar, quando o meu skate chegar, skate tá pra chegar segunda-feira gente, quando chegar segunda-feira, eu vou e gravo também, tirar aqui o Durex, tá foda com uma mão só, deixa eu ver se vai abrir aqui, não, tem aquela cruzinha peraí, e aí tá pra Ai, ai. Vamos ver aqui gente, o que que vem? Ó, aqui o meu P3, ó. Muito massa. Ó, aqui como é que é ele, ó. Red Noise, ó. Muito massa. Red Noise. Aqui, espalhadinho certinho, ó. Entrada USB, mini USB. Micro cartão de memória. Aqui, é pra ligar, óbvio. Ligar, desligar. Entrada do fone. Isso aqui é pra extensão USB, ó. Cabo USB. Aqui a memória, 8GB. Ah, veio 8GB mesmo, ó. Veio 8GB, que bom, ó. Aqui vem o fone de ouvido. Pra ouvir música, óbvio. Ó. Aqui é a caixinha só de demonstração. E aqui é a instrução, né gente? Coisa básica. Bom, a gente aqui é a camisa do Mario, aqui ó. Vamos ver se vocês vão gostar. Esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. E falou. Aqui é a mala aqui com vocês, ó. Tchau. 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 Tchau.